A Petrobras anunciou nesta terça-feira sua entrada no mercado voluntário de carbono com a compra de 175 mil créditos do projeto Envira, Amazônia, sediado no município de Fejó, no Acre. A operação corresponde à preservação de uma área de 570 hectares da floresta amazônica, área do tamanho de cerca de 800 campos de futebol, como o Maracanã. O presidente da Petrobras, Jean-Paul Prats, defendeu o mercado de carbono como um importante instrumento no combate às mudanças climáticas. Participação piloto inaugural da Petrobras. Mas mesmo assim, não é só isso. Além dos benefícios climáticos e ambientais, os créditos que nós estamos comprando vão gerar benefícios econômicos e sociais em prol das comunidades da região. E nós vamos crescer nesse mercado. Nós acreditamos no mercado de carbono justamente como um elemento e instrumento essencial para o enfrentamento às mudanças climáticas, como prevê o Acordo de Paris. De acordo com a Petrobras, a compensação das emissões no mercado voluntário de carbono é complementar a sua estratégia de descarbonização, que inclui a redução de emissões nas operações, projetos de energias renováveis, biorefino e a captura e armazenamento de carbono.